A gente vai ter duas fases, primeiro uma conversa para entender mais a realidade dentro da sala de aula e depois uma conversa mais de novo para entender por que educação ainda não é uma prioridade no Brasil. Eu queria começar chamando a Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação, com a Erika Wendel, que é cofundadora e CEO do Ensinar Brasil, e os professores Flávia e Ben, que são da Rede Pública do Mato Grosso. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria estar aqui, uma alegria voltar aqui a Cambridge, uma alegria discutir educação aqui na Brazil Conference e uma alegria maior ainda em poder ouvir dois professores que estão lá na sala de aula tentando resolver problemas muito concretos da educação pública brasileira. A gente, só reforçando aqui a dinâmica dessa mesa, a gente vai começar ouvindo os dois professores, a gente tem uma série de perguntinhas aqui para eles, para entender esse encadeamento, porque se tem algo que a gente concorda, quer dizer, ainda mais nesse espaço, que educação é importante, e que, portanto, o professor é o principal profissional desse país, para a gente poder resolver todos os demais problemas que conseguimos avançar como país, a gente precisa, então, entender as dores e as alegrias dos professores e apoiarmos nessa tarefa enorme que é garantir educação de qualidade para todos e aprendizagem. Então, a gente vai ter esse primeiro momento, são 20 minutinhos que a gente vai ter que ver nesse papo, e depois a gente vai para uma segunda composição de mesa, mas sempre inspirados e fazendo a relação com essa ponta que é a sala de aula. Qualquer política pública educacional que não impacte a sala de aula é uma política pública que não aconteceu na educação. Então, por isso que a gente tem aqui o privilégio de ter o Ivan, a Flávia e a Érica, que é tanto de lá para cá, o Ivan e a Flávia, são professores do Ensina, são professores absurdamente comprometidos com seus alunos, pessoas apaixonadas por educação, vocês vão poder ouvi-los um pouco mais, e a Érica, que é a pessoa responsável por reintroduzir o que seria o Teach for America, mas que no Brasil é o Ensina, que é uma experiência fenomenal de formação de lideranças e de formação de uma nova geração que vai olhar para a educação pública brasileira com outros olhos, que são os olhos de quem esteve lá na ponta. Então, contribuir para um debate que seja mais conectado com a ponta que é a sala de aula. Então, vou passar aqui a palavra para a Érica, que vai fazer aqui também suas considerações iniciais, e a gente começa aqui o nosso bate-papo com a Flávia e com o Ivan. Obrigada, Pri. Muito feliz com esse espaço aqui. Boa tarde a todos e todas também. O motivo pelo qual estou tão feliz com esse espaço é porque, como você falou, muitas vezes nessas conferências a gente discute muito sobre políticas públicas e educação, isso é fundamental, mas também é fundamental a gente entender como essas políticas estão chegando nas escolas públicas, principalmente naquelas inseridas em contextos mais vulneráveis, como é o caso das escolas nas quais esses jovens trabalham. Então, para isso, nada melhor do que a gente ouvir diretamente dos professores como as políticas chegam ou não chegam nas salas de aula hoje em dia. Para dar um pouquinho de contexto, então, sobre esses dois jovens incríveis, eles passaram pelo processo seletivo da nossa organização, do Ensina Brasil, que é uma organização relativamente nova, a gente tem menos de dois anos, mas já contamos com mais de 13 mil jovens de todo o país inscritos no nosso processo seletivo para apenas 130 vagas. E essa concorrência toda, que é maior que Medicina na USP, que é maior que muitos treinis aí afora, não é para vir para o mestrado aqui em Harvard ou MIT, mas é para virar professor efetivamente de uma escola pública em contexto vulnerável. No caso deles, no estado de Mato Grosso, que é um estado com o qual a gente tem parceria. Esses jovens passam por uma formação, tanto inicial quanto um acompanhamento ao longo dos dois anos do programa, e nesse sentido, eles são sim privilegiados, comparados com muitos professores das nossas escolas públicas hoje, que infelizmente não têm o apoio necessário para desenvolver o trabalho que eles precisam. Mas tudo isso com esse objetivo da gente realmente conseguir ter um impacto direto nos alunos que mais precisam. não como super-heróis, não é essa a ideia, muito pelo contrário, eles chegam lá para trabalhar com equipe e com centenas de professores, diretores que já estão aí todos os dias fazendo a mudança na educação de verdade lá na ponta. Então, com essa introdução, vou passar aqui a palavra para eles, para eles contarem um pouquinho sobre eles e sobre essa trajetória inicial, os maiores aprendizados, nesse começo aí. Eles estão morando em sala de aula desde então. Então, Flávia, que é a hora de começar. Por favor. Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer imensuravelmente a todos pela educação, ao Ensino Brasil, e a essa camisa que eu visto, que é da Escola Estadual Zélia Costa de Almeida. E hoje eu estou aqui falando dos meus alunos, tendo essa propriedade vocal. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu pretendo dar conta disso. É um orgulho muito grande ser professora. Eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 27 anos e eu dou aula na periferia do Mato Grosso, no Jardim Presidencial 2. É uma honra estar aqui com vocês. Boa tarde. É um prazer muito grande compartilhar um pouco da minha trajetória como professor de educação básica num espaço tão privilegiado como esse. Eu dou aula de matemática para o sexto e para o meu ano na Escola Governador José Garcia Neto, que é uma escola em Varza Grande, na região metropolitana, na periferia de Cuiabá. E essa é uma escola pequena, que tem 300 alunos e ela está num espaço provisório há sete anos. Num balcão de supermercado, que foi adaptada para ser uma escola. Mas mesmo com todas essas dificuldades, eu acredito que é possível fazer uma educação de qualidade em muitos ambientes. Então a gente segue na luta para conseguir melhorar para os nossos alunos. Legal, pessoal. Obrigada. E agora vocês podem contar um pouquinho então sobre os maiores aprendizados de vocês aí nesse início? Claro. Eu acho que o primeiro ponto interessante para falar é que eu sou da zona norte do Rio, né? De um bairro de subúrbio, eu sou do meio. Eu sou filha de um autônomo com uma dona de casa, só que os meus pais, eles levantavam 4 ou 5 horas na manhã e eles puderam me proporcionar uma educação de qualidade. Eu estive em uma escola de bairro, mas uma escola tradicional. E lá eu tive acesso a N materiais, a N aulas, que me fizeram não só copiar, mas como pensar criticamente o nosso país e as oportunidades. Eu passei na UFRJ, fiz a administração, mas dentro da empresa eu não estava muito satisfeita com o que eu estava vendo, porque eu achava que eu não estava impactando o país, eu não estava gerando oportunidade, eu não estava vendo nada ao meu redor melhorar. E aí eu entrei, fiz a inscrição para o Ensina, graças a Deus passei, e hoje eu estou em sala de aula. Um dos maiores aprendizados que eu estou tendo é que quando a gente está em sala de aula, a gente se aproxima do aluno, eu sou próxima deles e eu tento trazer a realidade para a minha oratória. Então, na época deles, 15 anos de idade, eu dava aula para o 9º ano, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque o professor passava o conteúdo, eu sentava lá atrás e ficava, cruz credo, que coisa chata, pelo amor de Deus. E aí eu estou num papel onde eu estou com jovens de periferia, o que o jovem de periferia ama? E eu também, funk. Bom, cara, eu precisava, eu estava lá no meu conteúdo programático, ensinar o uso dos porquês. Aí eu pensei assim, cara, peraí, ou eu posso colocar uma aula expositiva e aí ele vai falar com toda sinceridade para mim, pô, não curto, né, ou eu faço um funk. E aí eu fiz um funk dos porquês e eles estão cantando toda hora que eu entro na sala e eles ficam, ah, se você não viu, agora você vai ver. Então, veja, é você tentar trazer a experiência que eu tive na época que eu estava sentada na sala de aula para uma experiência que seja diferenciada dentro da escola, né? Então, um dos pontos principais do que eu ando vendo, assim. Outro aprendizado importante, esse ano eu tenho uma máquina de xerox, né? E aí você me pergunta, hum, o que você faz nessa máquina de xerox? Hoje, eu consigo estar levando para os meus alunos folhas de exercícios da USP, da UFRJ, da UniRio. Os meus alunos, hoje em dia, eles têm contato porque o livro didático não traz uma questão da lei, né? Mas no terceiro ano ele vai ser cobrado. Então, eu tenho essa possibilidade porque a escola é organizada e me proporciona isso. Eu pago um valor em um fim, mas o meu aluno está dando acesso, né? Então, é um dos pontos que eu trago para a sala de aula, né? Eles têm, eles podem e eles vão conseguir porque hoje eu estou em Harvard, né? Então, eles têm essa referência através de mim. É um prazer muito grande. Bom, eu sou de São Paulo. Eu tive a prioridade de estudar em grandes escolas, um esforço muito grande que meus pais fizeram. E, infelizmente, hoje eu sei que muitos dos alunos brasileiros não têm essa chance, né? Porque a desigualdade de oportunidades no Brasil já começa na educação e é uma das facetas mais tristes do nosso país. Eu sou economista pela UFRJ, trabalhei há algum tempo no mercado financeiro. E aí, comecei a perceber que me sentia confortável naquele lugar porque não montava o meu propósito ali. E são muitos os caminhos que me levaram para a sala de aula. Mas o principal é uma crença muito forte que é a parte do chão da sala de aula que a gente pode começar a mudar o país. E eu digo crença porque ser professor exige uma série de capacidades. Criatividade, resiliência, empatia, mas principalmente fé. Fé não no sentido religioso, mas no sentido de você acreditar em alguém que não acredita nem em si própria. Eu tenho o exemplo, por exemplo, da minha aluna do sétimo ver o passado da Mariana, que no início do ano ela dizia que ela não sabia nada de matemática. Realmente ela não sabia muitas coisas, mas no final do ano ela foi medalhista da UBMEP. Então, se você não tem fé no aluno, é muito difícil de conseguir criar isso por si própria. Os desafios de trabalhar em uma escola vulnerável são muito grandes. e vão desde a desorganização da escola, a indisciplina dos alunos, a ausência dos pais. Seria uma mentira se eu chegasse aqui e falasse que o meu dia a dia é mil maravilhas, porque não é. Mas são as pequenas vitórias do dia a dia que dão um gás muito grande para a gente nesse contexto. Então, vai desde o reconhecimento de um pai, o reconhecimento da gestão. Quando você se aproxima do professor e ajuda ele a fazer uma tabela de Excel, por exemplo, um aluno que sai do 4 e vai para o 7, um outro aluno que sai do 7 e vai para o 10. São essas coisas que alegram e dão um gás muito grande para a gente. Porque eu tenho altas expectativas com todos os meus alunos, mas eu sei que cada um tem a sua trilha e o seu caminho e vai atingir um determinado objetivo em cada momento. Então, por exemplo, a Jéssica, que é minha aluna do sexto ano, ela tem uma família estruturada e faz curso de inglês. Então, ela já consegue resolver com ações. Já está em nada, ela ficou 3 anos fora da escola, está morando na zona rural. Então, agora ela está na subtração. E o João, que é meu aluno que tem esse número de Down, semana passada ele queria que eu ia desenhar o 4. Então, ser professor é lidar com todas as suas complexidades dentro de sala de aula. E uma coisa muito forte para mim também de ser professor é de ser referência, que é um peso e uma responsabilidade muito grande para um jovem como eu. Porque muitos dos... das referências masculinas dos meus alunos, muitos deles não têm pai ou têm uma figura muito ausente do pai. E muitas vezes nas comunidades a principal figura de um jovem homem é de um traficante. Então, eu chegar às escolas que... Na minha escola no passado, por exemplo, eu era o único homem da escola. Tinha eu e eu vigia só. Essas eram só mulheres. Então, ser essa referência também para os meus alunos é uma coisa muito forte que eu carrego comigo. Mas o principal motivo de eu ter força para entrar em sala de aula todos os dias era eu saber que cada vez que eu piso ali dentro, eu estou ensinando muito mais que matemática para eles. Eu estou ensinando valores, eu estou empoderando eles. E eu tenho certeza que cada professor consegue mudar uma vida cada vez que pisar em uma sala de aula. Antes de fazer minha pergunta, eu queria pedir para a Flávia cantar um pouquinho o fã. Eu tenho vontade de conhecer. É, o fã que na verdade ele é uma paródia do Monte do Tigrão, né? Que eu vou passar a serão na mão. O refrão da música é Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. E o refrão da nossa música em sala de aula é Quer passar, quer passar, a fessora vai te ajudar. É muito legal porque eles dançam, então tem todo um contexto assim. Mas é muito extensa. A gente tem muito debate aí pela frente. Mas quem quiser depois eu passo o vídeo cantando para vocês, porque já está em todas as mídias. Muito bom. Beleza, uma coisa que eu sempre... A gente que trabalha em organizações sociais ou que se relaciona com gestores públicos e que estabelece conversas e diálogos com secretários, ministérios da educação, governos, governadores, etc. A gente acaba circulando muito por espaços como esses. A gente tem seminários, seminários técnicos, conferências. A gente está muito exposto, todos nós, a conteúdos muito sofisticados, debates muito bacanas. Mas lá na sala de aula a gente não vê isso acontecer. Então, uma coisa que eu queria saber, aproveitar que vocês estão aqui na Brasil Conference, e vocês participaram e frequentaram outras salas, outros painéis. Qual é o sentimento dessa discussão toda de país? Inclusive, em nenhuma mesa que eu fui, a educação não foi citada. Sempre é citada como algo importante, fundamental, em todas as mesas que eu fui. Queria entender, sim, de vocês. Qual é o sentimento em relação a isso? E vocês estão lá na ponta com todas as questões que vocês já levantaram. Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, que vem me tocando muito nesses dois dias. Perdoa a emoção, sinceramente. Eu tenho 27 anos, eu saí do país agora pela primeira vez. Então, eu sou fruto do que a educação pode fazer com uma pessoa. Eu sou a primeira pessoa da minha família que está aqui hoje. E quando a gente vira professora, a gente pensa nos alunos o tempo todo. Então, estou todos os momentos pensando nos meus alunos. E me dá uma tristeza muito profunda saber que eles ainda não estão aqui. Então, me incomoda muito isso. A gente está falando o tempo todo de educação, educação, educação. Mas a gente está falando de educação da periferia. Sabe? A gente está falando como chegar à periferia. Eu fiz em várias perguntas do Slido, né? Sobre a questão periférica. E a gente está falando com a massa intelectual dominante desse país. Essa massa precisa começar a participar e também estar presente dentro das salas de aula das periferias do Brasil. porque é o pessoal que pensa. Ele pode nos ajudar a desenvolver projetos e a encontrar soluções diversas para os problemas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, sinto falta de um discurso mais voltado para o chão, para a sala de aula, para propostas mais evidentes para esses alunos. O meu maior objetivo hoje, eu saio daqui com isso na minha cabeça é eu vou conseguir melhorar esse índice de 15% de negros nesse evento através dos meus alunos. Esse é o meu comprometimento. E aí eu passo esse comprometimento para vocês. Qual é o comprometimento de vocês com a educação hoje? Uma coisa que eu costumo muito dizer é que qualquer quebrada de Cervo tem três coisas. Que é uma igreja, um salão de beleza e uma escola. Então, a escola é o braço do Estado que chega nesses lugares. E os problemas sociais, as mazelas que a gente já conhece, convivem ali dentro da escola. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que é muito violento. Por que ele é muito violento? Porque ele vê a violência na frente da casa dele, vê que o padraço bate na mãe dele. Tem um aluno que é muito inquieto nas duas primeiras aulas. Por quê? Porque ele não toma café da manhã em casa. Tem um aluno que chega na sala e já começa a dormir. Por quê? Porque ele demora 50 minutos a pé no sol para chegar na escola. Então, esses problemas convivem dentro da escola. E ser professor é entender esses problemas, empatizar com esses problemas. Porque senão o aluno não vai gostar de você. E se o aluno não gostar de você, o aluno não vai aprender. Então, o que eu acho? Que o professor é o cara que está imerso nessa realidade. Ele é o cara que entende como essa condução de problemas sociais afeta o cotidiano da escola. Então, o professor pode participar mais dos debates de políticas públicas, mais dos debates educacionais. Porque eu sei que existem os especialistas em educação. Mas quem é especialista em chão de escola é o professor. Então, eu queria louvar muito essa iniciativa do todos em trazer professores para cá. Porque a gente está, a Flávia falou dos alunos, a gente está aqui representando também todos os professores de educação básica do Brasil inteiro que não tem espaço de fala nos ambientes que se discute a educação. Então, eu acho que o debate é esse também. Como que a gente consegue trazer professores para qualificar ainda mais o debate que já é muito qualificado. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem para fazer. São minhas palavras finais aqui, né? Acho que pegando um gancho muito do que foi falado, eu acho que uma visão que a gente tem muito forte no ensino é que não é polarizar esse discurso de escola, versos, políticas públicas, mas sim tentar fazer uma ponte. Então, o Edu Lira fala muito isso e eu gosto muito dessa ideia. São pontes e não muros que vão realmente ajudar a chegar a uma solução que é um problema muito complexo e a gente precisa de todo mundo. E a gente precisa de todo mundo junto para conseguir resolver isso. Então, é só isso que eu queria colocar aqui no nosso papel de escola. Queria pedir? Queria pedir, eu escuro. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para os dois professores, para a Érica, porque é com esse sentimento que a gente agora vai fazer a ponte com a próxima mesa dos especialistas para a gente agora dar um passo adiante. Uma salva de palmas para eles. Bom, com isso, então, eu quero chamar aqui a mesa, o Ricardo Pai, que é uma salva de palmas para a gente agora. Obrigada. 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 Bom, é com esse sentimento que a Flávia e o Ivana deixaram aqui, que a gente quer fazer esse debate sobre educação. Então, eu vou retomar o ponto que eu levantei na mesa anterior, mas eu acho que é sempre importante a gente levantar e com essa provocação que eu inicio aqui a nossa mesa, que é essa fala constante que a educação é muito importante. A gente ouve isso em qualquer ambiente, em qualquer mesa, sobre qualquer assunto, cada vez mais forte, no show da Anitta ontem, na entrevista da Anitta ontem, na fala do Ilan hoje, na fala de todas as mesas que eu fui, isso é muito comum. E o brasileiro não consegue colocar a educação como algo prioritário de verdade, como um eixo de desenvolvimento do país, como algo que realmente a gente vai batalhar bastante para conseguir fazer com que todas as crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade. Então, eu queria ouvir um pouco deles, nesse início aqui de conversa, nessa primeira rodada, um pouco adensar esse nosso argumento. Acho que todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo que está na conferência aqui na Moura do Conferência, muita gente no Brasil, que eu acho que de verdade acredita mesmo que a educação tem que ser a grande prioridade do Brasil, a gente precisa se fortalecer e construir pontos, como a Erika disse, mas construir pontos muito robustos, com um argumento muito forte do porquê que a educação é importante, para sair desse lugar comum que a educação é importante e passa batida. Educação não é só importante, educação é uma questão de sobrevivência de cada um de nós e do nosso próprio país. Então, a gente vai ouvir aqui quatro perspectivas nessa primeira rodada, e depois eu vou dar andamento mais para a gente entrar nos como se colocar a educação realmente como uma grande prioridade do país. Então, eu vou começar aqui com o Fernando Abrúcio, que mandou estar do meu lado, então ele começa aqui com isso aí. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, eu estudei em escola pública na periferia de São Paulo, então acho que a resposta para mim já é auto-evidente, a vida inteira. Então, e isso mudou completamente a minha vida, a vida dos meus irmãos e todos nós que passamos por esse processo. Mas meu olhar sobre o que a Priscila perguntou envolve meu olhar profissional. Eu sou doutor em ciência política e trabalho com administração pública e políticas públicas há quase 30 anos. Então, para mim é o olhar da política e das políticas públicas que pode responder por que a educação é urgente. Do olhar da política, eu tenho duas respostas. Primeiro, as democracias tendem a ser mais consistentes ao longo do tempo, com mais escolarizados e educados sonhos dos seus cidadãos. Outros estudos em ciência política mostram isso há algumas décadas. Não é, como todo o problema é complexo, não é fono causal, mas é consistente a resposta em estudos econométricos, em estudos de casos comparados, de que se você escolariza, se você educa mais a atuação, mais chances há de você manter a democracia ao longo do tempo. Claro, assim que o debate, o que a educação deve ensinar para o país ser democrático? Eu acho que esse debate vai crescer cada vez mais depois dos fenômenos que nós temos tido nos últimos anos. Um segundo ponto para responder a questão pelo ângulo da política é o que tipo de decisão política pode transformar mais profundamente o Brasil? E eu respondo claramente, a educação é muito mais importante que a Lava Jato. Isto é, obviamente, a questão da Terra é muito mais notável. Mas não há a menor chance do Brasil melhorar fazendo apenas operações Lava Jato e melhorando a educação. A ponto de um país poder sair da Lava Jato e ter como eleito o Jair Bolsonaro. Então, é que a gente precisa pensar que é preciso ativar a política pela educação. E nesse sentido, sempre quando vou a eventos assim, a minha pergunta para pessoas da formação de vocês, da influência de vocês, é quem está disposto de abraçar a educação como uma arma política? Se vocês olharem o debate do Brasil na última semana com todos os acontecimentos que estão acontecendo, isso não aparece nem uma vez. A gente acha que a gente vai limpar o país. Nós não vamos limpar coisíssima nenhuma. Do ponto de vista da política pública, o tempo é rápido, se eu não falo bem rápido, eu preciso pedir um. Tem duas coisas muito importantes. Primeiro, o PB faz muito isso, a gente tem que entender o que melhora a educação. Não tem uma resposta única. Se a gente tivesse, a gente até falava para vocês. Mas o nosso trabalho é um trabalho como um mito de sísmo, de levar a pedra até o cubo da montanha e saber que, em alguma medida, sempre ela cai. De estar sempre pesquisando e tentar entender isso. E aí é muito importante pensar que, se a gente quer transformar a educação em prioridade política, mais gente, com o perfil de vocês, tem que estar nesse trabalho para entender como funcionar melhor a política pública e a educação. Eu dou aula para alunos de direito, administração pública, economia, edição de emprego, e falo para todos eles. Vocês querem fazer diferença no mundo? Não vão ajudar a educação. Eu estou a falar isso com os economistas, tá vendo? É isso. Então, eu entendi isso. E o último ponto, que eu vou olhando pelo âmbito da política pública, o que importa em política pública é o que você entrega ao final. A frase não é minha, é de um grande estudioso em políticas públicas. E o que entrega ao final em educação é o que acontece na escola. E aí é duas coisas finais que eu tenho que falar nesse sentido. Primeiro, a gente tem que entender e estudar mais como transformar a escola e, politicamente, transformar a escola, o que o Ivan falou. Se há três coisas que estão lá na birosca da favela, que estão lá na quebrada, para usar os termos que são diferentes, em cada lugar do Brasil, uma delas é a escola. A escola é o lugar por onde passa a maior, ou quase tudo o que há de desigualdade no Brasil. Se a gente não entender como a escola funciona, nós não teremos nenhum ato político consequente para mudar o Brasil. E, por fim, a gente, quando muda políticas públicas, a gente tem que pensar em três anos. Como mudar o funcionamento, a organização das instituições, etc. No nosso caso, é para ver como que a formulação da política profissional vira na escola algo que funciona. A gente pensa em capacitação, criar competências, formação. Muitos de nós trabalhamos com isso. Mas não há política pública que mude sem gente, sem pessoas. Não foi descoberto ainda isso. E, nesse sentido, o meu último ponto é esse. Do ponto de vista do âmbito das políticas públicas, me preocupa muito saber que desenhos institucionais são melhores, que teorias de incentivos são melhores, que competências elas vão se formar, mas o que me preocupa é quem eu vou atrair. Todo mundo adora falar, as pesquisas do Ibope têm mostrado isso, que a educação não aparece, em primeiro lugar, com a maior preocupação do brasileiro, mas quando você pergunta qual é a coisa que mais muda o país, inexoravelmente a resposta é a educação. Mas boa parte da cidade brasileira, e principalmente a elite da cidade brasileira, ninguém quer ser professor ou diretor de escola. Enquanto a gente não mudar isso, não há nenhum ato político consequente para mudar a educação brasileira. É isso. Eu pedi aqui já por uma questão de alternância, para a Lígia, uma mulher, para fazer a sua fala inicial. A Lígia, que é uma pesquisadora, uma pessoa que vive na pele, no seu dia a dia, o impacto da educação na sua atividade profissional. Lígia. É, da profissional. Eu sou pesquisadora, eu sou geneticista, eu dirijo o Laboratório Nacional de Células Tronco e Embryonárias, da USP. Então, quando me convidaram para participar dessa mesa de educação, eu falei, olha, eu até dou aula. mas daí, assim, o educador era, não, não, mas a gente quer saber a visão da importância da educação nas diferentes áreas e aí na ciência. E aí, é muito interessante, né, quer dizer, eu estou adorando, eu nunca tinha vindo a um Brasil Conference, eu estou achando incrível, mas eu sinto tanto não ter uma mesa sobre ciência, sobre pesquisa. É inacreditável, quer dizer, a nossa elite ainda não entendeu que o grande motor da economia é a pesquisa básica, que vai gerar novos conhecimentos, que eventualmente vão ser traduzidos em inovação, e aí a inovação gera economia e aí alguém se interessa. Mas isso tem que começar lá na pesquisa básica. Muitas vezes eu falava em diferentes debates, eu falava, ah, não, eu até entendo um país em crise, que não tem verba para coisas básicas, saúde, educação, até que o presidente da Academia Brasileira de Ciências me mostrou uns dados muito interessantes. Países como Coreia do Sul, China, Israel, em tempo de crise, aumentam o investimento em pesquisa, em ciência. Porque eles sabem que isso, como a gente deve aumentar o investimento em educação, porque eles sabem que isso é a solução perenha, é uma solução orgânica, é uma coisa que, sem assistencialismo, é uma coisa que vai fazer, então, aquela sociedade gerar novos valores. É melhor do que diminuir a alíquota do carro para ninguém começar a comprar mais carro, e ainda mais emprego, e aquele negócio não é sustentável. Então, isso não é um argumento para estar em crise. Então, quando a gente fala, assim, de educação, e voltando a esse ponto que você terminou, eu acho que a gente precisa muito educar as nossas elites, porque a nossa população, ela é o que a nossa elite deixa ela ser. Então, enquanto a nossa elite não tiver muito arraigado, educação, ciência, uma série de opções, são as soluções a longo prazo para qualquer sociedade recente, a gente vai ficar vivendo, então, sempre essa pedra, eu adorei essa imagem, você sobe um pouquinho e ela rola para baixo, sobe e rola e sobe e rola. E aí, ciência, a gente não faz sem educação, é óbvio. A gente, para ter os nossos pesquisadores, os nossos alunos da pós-graduação, a gente precisa de pessoas que tiveram um mínimo de educação. E aí, a gente pode, então, se essa educação... Eu só estou pedindo um mínimo, um básico de educação. Depois, a gente vai e a gente encanta esses alunos, porque ciência é uma coisa fascinante, né? É você querer saber como o mundo funciona, você levar aquela curiosidade da criança aos últimos limites, né? E tornar isso a sua profissão. Então, isso é fascinante. É uma coisa muito gostosa da gente vender, entre aspas, para os nossos alunos, né? Então, a gente precisa de uma educação. É interessante, o Brasil tem várias estrelas, por exemplo, do futebol. Por quê? O futebol, qualquer terreno baldio, uma bola de meia, o pessoal começa a bater bola e aí tem um olheiro que vê e aí dá as condições e tal. Imagina quantos Neymar, Rinaldinhos e etc. da ciência a gente está perdendo nessas escolas e os seus alunos estão tendo uma oportunidade maravilhosa de ter vocês inspiradores ali, que podem agora estar detectando eles. E a gente está perdendo essas estrelas porque o brasileiro não tem uma genética melhor para o futebol do que para a ciência. Não há nenhum indicador disso. É o meio ambiente que a gente criou. Então, nós estamos de um desperdício de recursos humanos muito perverso e muito ruim para nós. Ruim para a economia. Esse é o argumento que as pessoas ouvem. Atenção, é ruim para a economia. É ruim para a sociedade como um todo, mas é ruim para a economia. Então, assim, a educação está na base, a base para o desenvolvimento científico de um país, que é a base para a gente ter um desenvolvimento econômico, poder desenvolver uma sociedade mais justa e que uma sociedade que consiga dar as condições para que a sua população exerça todo o seu potencial produtivo. E eu acho que é esse o grande desperdício que a gente está tendo agora. Passar para o bebê, para o Douglas, pode ser. Bebê, fala para o bebê, você pegou primeiro. Então, está seu, está seu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Satisfação imensa, muito obrigado pelo convite, de todos para a educação. Ano passado, eu participei aqui também da Brasil Conference, para falar sobre segurança pública. Por exemplo, estava Zé Beltrame, que fez secretário de segurança pública no Rio de Janeiro. E esse ano, eu achei muito bacana o convite para falar sobre educação, como eu ajudo, sou professor também de rede pública, eu respeito aos professores, ajudo a construir um movimento que se chama Uniafro Brasil. Eu trouxe um conflitinho para que vocês conheçam. É uma rede de municípios populares que se reivindica a parte do movimento negro, que opta por enfrentar o problema estrutural quando difunta os demais problemas brasileiros, o negócio chamado racismo, através da educação. A gente organiza 32 cursinhos populares em 32 comunidades diferentes, territórios de guerra, territórios deflagrados, mobilizando por ano cerca de 400 professores voluntários, atendendo cerca de 1.500 estudantes. No próximo sábado, dia 14, quem estiver em São Paulo está convidado a se unir a gente no auditório da Geografia da USP, quando vamos levar os mil alunos, mais ou menos, todos eles nesses territórios, para conhecer a universidade, numa grande aula pública. Quando trataremos de temas que estão sendo tratados aqui, mas do nosso ponto de vista, do nosso lugar de organização. Eu quero tomar a frase, vou tomar algumas frases aqui que eu ouvi dos meus colegas. Eu vou tomar a frase do Abus, quando ele fala que educação é arma política. Educação é arma política. Não é uma opção para um Estado, um governo ou uma sociedade. A educação, ela é uma ferramenta, um instrumento. A política, ela informa qual é o projeto de sociedade que se quer. De maneira que eu fico confuso, e talvez não concorde com a afirmação, de que há educação que é ruim, outra que é boa, mas de verdade, outra não é. De maneira que eu estou aqui afirmando que a educação, como se estabelece hoje no Brasil, a maneira como ela funciona ou não funciona, é fruto de um projeto estabelecido e deliberado. E a gente precisa olhar, e eu falo a partir da organização negra brasileira, que politicamente representa a maior parte da população brasileira, que tem uma história, e aí eu estou tocado pela mesa anterior, a aula está aqui, na mesa anterior, discutindo renovação política, educação é arma política, debate sobre o papel da política, o papel do Estado, e o projeto que se quer de Brasil, influencia diretamente no que a gente pretende com a educação, e a serviço do que ela estará. Então, quando eu olho para a história do Brasil, eu percebo que nós somos um Estado, uma nação, um país, que é fruto de um processo de escravidão tão perverso, e tão longo como foi o nosso, e perceber que a construção das instituições, no período pós-abolição, ela se dá influenciada pelo que foi anteriormente, então, e foi repetido aqui, e eu concordo, a Anitta ontem falou, e eu concordo com ela, a educação aparece o tempo todo nos discursos de busca por soluções para o país, não é? Lá, no século final, no século XIX, o grande debate que acometia a classe política brasileira, as elites brasileiras, o que fazer com um contingente escravizado? O que fazer com essa massa de população o que nos coloca em risco? Mas nós queremos construir uma sociedade de concidadão, justos, mas existia uma preocupação aí, na republicana, liberal, e no momento era o que havia de avanço possível, e aí, eu ouvi no novo mês, agora há pouco, que o que tem de novo para acontecer é a gente estabelecer normativas liberais na política brasileira, e eu não sei se isso é novo, porque, afinal de contas, o liberalismo não é novo, e não deu certo. Bom, o fato é que o debate, o debate daquele momento, eu estou falando de 130 anos atrás, nós estamos no ano 2018, a abolição formal da escravidão mercantil, é 888, 130 anos depois, esse debate estava colocado lá, atrás. Educação é a saída, isso aparece nos discursos, nos documentos, e na edaboração política daqueles preocupados com a sociedade que viria. Certo, professor? E as instituições, elas vão se conformar no pós-abolição? Então, lamentavelmente, não no sentido de estabelecer condições de educação para aquela população ex-escravizada e os seus descendentes, pelo contrário, então a gente teve normativas do Estado que proibia a presença de negros nas escolas que surgiam, ainda que eu não tinha o império, e depois do fim da escravidão, essa permanência da ausência negra nos espaços escolares, continua, é uma permanência. E a preocupação com a educação sempre foi alvo fundamental da elaboração política dos negros organizados. Nossa história é muito rica do ponto de vista da resistência. Então, se você imagina que a escravidão estava em 88, do século XIX, e só 40 anos depois surge uma iniciativa chamada Frente Negra Brasileira, organização política negra, a principal função e ação dessa organização negra que vai discutir como é que deve se organizar a sociedade de ranço escravocrata, que somos nós, eles vão discutir acesso a poder, vão disputar política, vão disputar cargo eletivo, se organizam em quanto partido para fazer para a época algum tipo de renovação política. Eu estou lembrando a história porque fica parecendo que nós ainda estamos na roda. E não é verdade. Do ponto de vista dos oprimidos, nós estamos o tempo todo tentando renovar porque dessa renovação e dessa inventividade, ou, para usar a palavra da moda, desse empreendedorismo aí que tanto se fala, dessa inovação, e disso dependeu a sobrevivência desse povo durante o período da escravidão e no pós. Não fôssemos tão bons nisso, não estaríamos aqui. Nós, que eu digo, enquanto povo. Não nós, enquanto aqui em Harvard, certo? E a principal ação, além da disputa política de poder, era a ação na educação. A Frente Negra Brasileira organizava escolas onde os negros que sabiam ler ensinavam os que não sabiam ler. Então, escolas mesmo. Sala Jardim, professor à vontade. Depois eu vou citar rapidamente duas ou três organizações importantes da luta por justiça racial no Brasil. O Teatro Experimental do Negro. Todo mundo conhece Augusto Boal e é incrível, eu adoro, o Teatro do Oprimido. Mas um cara chamado Abdias do Nascimento fez o que ele fazia antes, no Teatro Experimental do Negro, incentivando a leitura e o estudo daqueles que queriam, a partir da realidade, atuar no teatro. Depois, nós temos figuras importantes que não vão se tornar grandes lideranças nacionais, mas que são brilhantes, como Guerreiro Ramos, por exemplo, que é um sociólogo importante, e que vai trabalhar questões relativas à educação e raça. E serão ignorados na academia, assim como outros, como Clóvis Moura, por exemplo, como Beatriz do Nascimento. São referências, como Lélia Gonzalez. Alguém aqui falou na mesa da importância em se investir em momentos de crise. Não é? Então, depois do Teatro Experimental do Negro, a gente tem o período da ditadura militar. Todas as reações se potencializam no enfrentamento da ditadura. E no período em que surge a renovação política daquele momento, final da década de 70, greves, OAPC, surge PT, culto, essas organizações, frutos dos que vêm de baixo, organizados, surge também a refundação do movimento negro. O movimento negro unificado. 1978. Surge em função, um, denunciar a violência da polícia contra greves, o assassinato de greves o tempo todo, se não é novidade para nós, e discutir educação. A lei assinada pelo Lula em 2003, 5 de janeiro de 2003, a primeira ação dele como presidente é formalizar a sancionária em 10.639. Isso é simbólico. O movimento negro elaborou sobre não só o acesso, olha que loucura, professora, não só o direito de entrar na escola, porque a escola, ela pode ser extremamente qualificada, maravilhosa, ela pode ser Harvard, e o sujeito entra de um jeito e sai pior, sai mais medíocre, mais individualista, mais egoísta, pensando em cuidar mais e melhor da sua herança. Uma escola de qualidade, escrito o censo, não necessariamente muda o país para melhor. Não necessariamente, depende a serviço do que ela está. Então, eu sou de uma família de gordinhos que desnutriam. Uma criança gordinha, a gente olha para ela, porque ela tem um ano ou dois, você fala que ela está mal ou está bem, se ela está mordinha. O que você fala dela? Você aperta a bochechinha, fala que ela é uma graça, ela vai para a escola, no primeiro dia de aula dela, convencida de que ela é linda, e ela não está indo para o inferno, ela está indo para a escola. Vamos lembrar disso. E não é no segundo dia, é no primeiro dia. É a escola de ponta, de elite, bem cuidada, limpinha, organizada, com o melhor problema. O que ela vai descobrir no primeiro dia? Nós estamos falando de escola, a serviço do que está a educação? A educação, o projeto político e educacional de um país informa sobre que sociedade nós queremos. O fato, o objetivo é que nós nunca tivemos no Brasil a implementação de um projeto de política educacional que vislumbrasse uma sociedade melhor do que essa que nós temos, onde as riquezas produzidas pelas mãos e pelos braços dos trabalhadores pudessem ter esse resultado dividido para nós. Isso é aí as únicas experiências, eu termino agora, que nós as poucas, olha, a professora falou de investimento. Tem uma passagem do Brizola com o Darcy Ribeiro no início da década de 80, maravilhosa, porque eles decidem que vão fazer um, eles vão construir o quê? O Sampódromo. E aí tem um autor no Rio, um menino preto, chamado Franco, se não me engano o nome dele é esse, mas é Franco, com certeza, ele vai estudar sobre como foi a construção do Sampódromo. E aí, e aí tem uma reunião e tal, que junta, porque vai fazer uma obra muito grande, tem que desapropriar, a comunidade está preocupada, o Brizola tem um discurso progressista e tal, e os caras vão cobrar, falar, como assim, Brizola, nós não queremos escola de samba, nem nada disso, nós queremos escola, a comunidade dizendo, com o Darcy Ribeiro ao lado, e aí, é o tal folclore, né, a história que se conta. E aí, o Darcy responde, ah, nós vamos ter as duas coisas, porque cultura é importante, carnaval é importante, educação é mais ainda. Então, não vai ser só o Sampódromo, e foi o maior empreendimento do governo Brizola, o investimento público na construção do Sampódromo, do Sapucaí, que nos primeiros anos, nos governos do Brizola, eram as escolas, aonde a gente conhece, que são lá os camarões, eram salas de diálogo que tendiam milhares de estudantes, e que foi destruído, ah, coincidência da vida, né, pelo governador seguinte, quem foi mesmo? Moreira Franco. Moreira Franco. O nome é trabalho. Porque, por acaso, está aí, superativo. E, o que eu quero dizer com isso, para encerrar, é que, repito, educação, em forma, projeto de sociedade, nosso país, nunca experimentou, algo radical nesse sentido. E, esse sentido de educação que nós professamos, nessa iniciativa aqui, é aquela que salva vidas, é aquela que os índices demonstram isso. Onde se investe mais em educação, você tem que diminuir o índice de homicídio, o índice de criminalidade, não tem nenhuma outra forma mais efetiva de buscar paz social, igualdade, justiça, oportunidade, renda, tudo isso, se não por esse investimento. E, disso depende, é um negócio chamado vontade política. O único momento da história em que nós experimentamos um governo que, por acaso, se atreveu a provocar pensamentos sobre isso, propondo política de cotas, propondo aumento de orçamento para a educação, propondo que a maior descoberta de riqueza mineral da história do país fosse destinada para a educação, no caso do pré-sal, a experiência de políticas de Estado que provocavam esse pensamento foram condenadas hoje à prisão. Muito obrigado. Beleza, o Douglas deixou um gancho bom para você, e vários indicadores que você precisa agora ajudar a gente a entender. Tá bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bom, eu acho que eu vou discordar um pouco para a gente poder debater aqui um pouco. o Brasil já decidiu há praticamente uma década de que a educação é muito importante. O Brasil já gasta 5, 6% do tupo com a educação, que é mais ou menos o que qualquer país do mundo desenvolvido, qualquer país do mundo que gasta muito com a educação, gasta. E o Brasil, em todos os países da última década, o Brasil é o país do mundo que mais aumentou o gasto da educação. E o Brasil, quando teve a conferência aqui em Chiangelo sobre o grande encontro mundial sobre a educação, o Brasil estava no primeiro lugar da fila, foi o primeiro a assinar a declaração, e assinou tudo, não tem nenhuma reserva, há nada que foi decidido ali e vamos dizer que ele está dizendo aqui que a educação tem que ser, está escrito lá, e o Brasil é signatário e um dos mentores intelectuais da fila. Ou seja, eu diria isso aqui, não tem ninguém no mundo mais comprometido com a educação do que, na verdade, a sociedade brasileira. A gente não precisa comprovar que a gente não está comprometido com a educação, acho que a gente está comprometido com a educação. Bom, se o país, a educação brasileira é ridícula, a gente concorda com isso e não tem evoluído nem durante o governo do nosso grande presidente Lula, a educação não melhorou tanto assim durante esse período todo. Bom, se alguém está tão preocupado com a educação, gasta tanto com a educação, aumenta tanto o gasto da educação, por que a gente não melhora a educação? Talvez a gente não saiba fazer educação. Talvez a gente esteja numa situação como a gente estava um tempo atrás, quando a gente queria ver ginástica olímpica, aí a gente foi lá na Ucrânia entregar na Romínia, entregar um treinador, para arrumar nossa capacidade. Talvez a gente não saiba fazer educação, talvez a gente precise importar alguém de Harvard ou de algum outro lugar, do Emantia, ou de algum outro canto, para ensinar a gente a fazer educação. Só tem que é surpreendente de que você vai em Novo Horizonte, no meio do Sertão, no meio do Sertão e a educação está no nível europeu. Você vai em Breve do Santo, que é na fronteira tríplice, na Chapada do Arari, na fronteira tríplice de Paraíba, Ceará e Pernambuco, e a educação é em Deve 8, é em Deve 8, mais que 8, e está no nível europeu. Você fala, não, mas isso é meio que Ceará. Vamos para o sul do Brasil, você vai para um estado rico, tipo Paraná, você tem ali no noroeste do Paraná, Atalaia, tem outros municípios ali, que a educação lá é nota 10, não é 10, é 8, e 10, 8, em níveis muito elevados. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte, como é que um país que está tão comprometido, que gasta tanto, que está cada vez aumentando mais seu gasto, e que tem gente espalhada pelo país, que sabe fazer educação muito bem, obrigada, qual é o problema desse país? O que está acontecendo? Eu acho que o problema desse país, em certo sentido, é um problema de governança. Em que sentido? O primeiro sentido é o seguinte, a gente não copia, ou seja, o cara acha que a brecha de São José é outra coisa, a minha escola é diferente, então nós viramos um país que a gente é vida, que cada escola é diferente de todas as outras escolas, ok, todas as escolas são diferentes, todas as pessoas são diferentes, ok, mas quando a gente quer ficar mais bonito, a gente copia o cara ali, quando a gente quer emagrecer, a gente copia o cara ali, é todo mundo diferente, é todo mundo diferente, mas aqui a gente copia, a gente copia, está certo? Então, o cara falou um negócio bonito, a gente dá uma copiada, dá uma mexida e copia. O problema é o seguinte, por que as escolas brasileiras não copiam? Está certo? Por que as escolas brasileiras não copiam? Você pega o caso fantástico de Brejo Santos, você abre o site do MEC, não fala sobre Brejo Santos. Por quê? Porque o MEC não quer aprender com Brejo Santos, o BEC é ensinar Brejo Santos. ou seja, na verdade, a gente tem um sistema educacional que ele tenta top-down, dizer o seguinte, olha, eu sei, eu ensino para você que se você não sabe nada. Então, se nós temos um sistema altamente centralizado, a grande vantagem de ter copiado, ter tido um sistema municipalizado, ter uma educação descentralizada, a gente aprender com essa descentralização. A gente pode experimentar, ter um monte de municípios fazendo bobagem, ter um monte de municípios fazendo coisas fantásticas. E nós temos hoje no Brasil um dos sistemas de monitoramento mais bem avaliados do mundo. Está certo? Então, o Brasil tem o INEC, e tudo que o INEC faz, o INEC consegue saber com todas as casas decimais que a educação no Brasil não está avançando. A gente sabe isso com todas as casas decimais que você quer saber porque o INEC mede isso com muita precisão. Então, nós sabemos muito bem quem faz boa educação no Brasil. E nós sabemos muito bem, por exemplo, que GQE não faz uma boa educação no Brasil. E Brejo Santos faz. Se eu tenho a renda per capita e o volume de recursos de Brejo Santos e de GQE é igualzinho. Por que GQE não copia Brejo Santos? É uma grande questão. Então, eu acho que isso é uma questão de governança no sentido de que a gente tem que identificar quem faz bem, documentar quem faz bem, e não é descrever literalmente o que acontece em Brejo Santos é saber, vai em ataláia e descopo qual é o princípio ativo, qual é o fundamento que faz aquilo funcionar. Está certo? Nós não precisamos descrever isso, não precisamos divulgar essas melhores experiências porque o Brasil está repleto de fantásticas experiências. Tem dois professores aqui, como eles, tem sistemas educacionais absolutamente fantásticos, espalhados pelo Brasil, a gente precisa conhecer isso. Mas, não adianta isso se não tiver incentivo para adotar. Está certo? Eu estudei em São José dos Campos, estão acompanhados, meu filho nasceu em São José dos Campos, se não tem alguma ligação em São José dos Campos, que é um sistema de educação fantástico. Tem escolas, que são uma, duas escolas do mesmo bairro, uma com IDEB 3, outra com IDEB 6, que os diretores tomam cerveja todo dia, toda sexta-feira. Mas eles não falam de educação. Eles não trocam informação de por que um é tão bom e o outro é tão ruim. A gente está cansado de ver escola em que, numa turma, o aluno aprende, na turma do lado, o aluno não aprende. E os professores, na verdade, não. O que ensina é que até contar para o outro, mas o outro não quer escutar necessariamente. Então, se você tiver tudo documentado, mas você não tiver um sistema de incentivo para as pessoas copiarem, copiarem. Se você pegar qualquer indústria no mundo e você pegar lá, sabe, está todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Em educação do Brasil, está todo mundo fazendo completamente diferente. E todo mundo acha isso legal. É legal o cara inovar. Você inova por um período, aí você avalia. Não está dando certo, você copia de quem está dando certo. Está certo? Então, não é fazer de qualquer todas as maneiras possíveis para a gente submeter as crianças a todas as coisas possíveis e imaginárias. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, no nosso sistema educacional, por isso que a gente talvez vai para frente, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer uma coisa chamada PDCA, que é um ciclo de gestão que diz, você começa planejando, começou campeão mundial de planejar, gastou cinco anos para fazer o plano nacional da educação atual. Está certo? Que, no meu ponto de vista, nem exatamente um plano é, porque não tem realmente um plano ali. Tem um conjunto de intenções, mas é um plano, a gente planeja. O DU, que é o D, faz, o Brasil gasta e eu duvido você achar um programa educacional que existe em algum país do mundo que não existe em algum lugar do Brasil. Ou seja, temos todos os programas educacionais do mundo no Brasil funcionando. É uma questão de saber se funciona ou não e copiar se estiver funcionando. Então, a gente planeja e a gente faz. E o mais impressionante, nós temos o melhor sistema de avaliação do mundo, que é o C do PDSA. É o check. O check, você verificar, nós verificamos. O INEP é prêmio internacional de um melhor sistema de avaliação, melhores técnicos, melhores estatísticos. Nós temos acompanhamento, aluno a aluno, de uma rede gigantesca. Nós conseguimos seguir o aluno ao longo do tempo. Nós sabemos tudo sobre o aluno. A gente sabe que eles não estão aprendendo. A gente tem a absoluta certeza. E com todas as casas decimais que você quiser ter, a gente sabe isso. Mas o PDSA, ele é P, D, C, e aí o A. E no Brasil, o Brasil é o PD100A. Porque a gente faz o plano, o Fernando Henrique fez um mega plano educacional. Ele foi implementado, o INEP avaliou. Várias coisas funcionaram, várias coisas não funcionaram. O que a gente fez depois? A gente fez o plano de novo. A gente não avalia por que as coisas não funcionam no Brasil. Por quê? Porque eles acham que é caça às luchas. descobrir por que que alguma coisa não funcionou é culpar alguém, não. É você descobrir. Quando um avião cai, você pega o avião, desmonta, descobre por que ele cai. Por quê? Você quer fazer um outro avião que não vai cair. Está certo? Minha origem é de engenharia. Então, aeroespacial, tal, lá, lá. Então, eu tive algum contato com o pessoal de Alcântara. O pessoal de Alcântara lançava foguete. O Brasil lançava foguete em Alcântara. Os foguetes não estavam subindo. Aí eles trouxeram os ucranianos, que na Rússia, toda a ciência espacial é ucraniana. Trouxeram o ucraniano. Aí chegaram os ucranianos. Vem cá, por que o meu foguete não sobe? É um caso simples, cara. Na Ucrânia, a gente lança foguete, foguete não sobe, a gente pega foguete, desmonta, e descobre que não subiu. Aqui vocês lançam foguete, foguete cai ali, vocês começam a fazer o outro. Então, o nosso problema de educação é esse. A gente se recusa. Nós temos que 15% dos nossos jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola há 15 anos. Há 15 anos atrás, qual a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos fora da escola? 15%. Qual a porcentagem hoje? 15%. O que diz a Constituição? Deve ser zero. O que diz o Plano Nacional de Educação? Quem em 2016 devia ser zero? É hoje quanto? 15%. Quanto era 15 anos atrás? 15%. Se isso fosse no Chile, o presidente já tinha chamado todos os gênios, tinham pegado uma sala dessa e falavam vocês só levantam daí e depois vocês descobriam que isso aconteceu. Porque eu quero mudar isso. Então, esse eu acho que é um dos nossos problemas. Eu falei que três problemas de gestão. Um, o PD sem A, outro que a gente não copia. E o terceiro, que eu acho que tinha a ver com o o caso do Teach for America brasileiro. Quando eu estava conversando lá com o Teach for America, como é que eles recrutavam isso aqui no Brasil, eu falava que estava muito preocupado. Como é que vocês recrutam essas pessoas? Eu falava assim, é, não, vocês vamos ficar, sabe, educado ou não, a gente só avalia uma coisa. O que você realmente quer em uma pessoa é se ela está disposta a ir aonde o problema. O camarada mal de setor que ele disse o seguinte, que o bom camarada, se você pegar o livro intermedia, ele disse o seguinte, que o bom camarada é aquele que está mais ansioso para ir aonde os programas são maiores. Esse é o seu professor. Então o professor é aquele que está mais ansioso para ir aonde os programas são maiores, mas ele sabe como resolver. Não adianta ele estar ansioso para ir aonde os programas são maiores, ele tem a mais vaga ideia de como resolver. E um dos problemas nossos de educação é que muitas vezes você chega para um secretário ou para um professor ou para um diretor e eles dizem, cara, eu sou honesto e eu sou dedicado. E eu chego aqui de manhã cedo e saio até a noite. Eu falo, mas você sabe como ele vai resolver o problema? Não, isso eu não pensei ainda. Eu estou, por enquanto, no honestidade, dedicação e... eu estou dando meu sangue por essa causa. Tá bom, mas não adianta, cara. Você tem que saber como ele resolve. Isso é fácil. não adianta mandar os dois lá para o Mato Grosso, tirar de São Paulo o Rio, Mato Grosso. Você não sabe dar o jeito lá nos caras. É porque eles têm uma ideia. Eles têm uma... Ele chegar lá, eu sei como resolver esse problema. Tá certo? Então, seja o rap, seja a coisa tão inclusiva quanto ele estava colocando ali, ele tem uma ideia de como é que ele vai resolver o problema. Então, eu acho que na nossa educação, tá certo? a gente tem que deixar o seguinte, não é boa vontade, não é dedicação, é técnica. Obviamente que eu ter boas intenções é o ponto partido, mas não é o ponto de chegada. Eu preciso ter técnica. Eu queria só terminar, talvez, discordando um pouco, às vezes, às vezes a gente olha a educação, o que a educação pode dar para a gente? Tá certo? A educação vai melhorar a economia, a educação vai melhorar a saúde, a educação vai melhorar tudo. Eu posso mostrar, existe evidência científica de que a educação melhora tudo. Mas o cara que tentou olhar e fazer a educação olhando para a frente, não funciona. Eu estou com ela aqui. O conhecimento, tá certo? E o raciocínio, o pensamento, é alguma coisa apaixonante. Se você for abrir a gente, o santo, perguntar qual é o segredo, o cara diz, não sei. É que aqui está todo mundo apaixonado por aprender. As pessoas querem aprender, elas querem... É essa a paixão, pelo aprender, tá certo? Porque é natural para os seres humanos, é que é a base da educação. Cada que quiser fazer educação e não desenvolver a paixão pelo conhecimento, a paixão pelo aprender, e vai dizer, não, vamos te educar para você ganhar dinheiro. Vamos te educar para você ter uma boa saúde. Vamos te educar para você inovar. Vamos te educar para qualquer coisa que vai ser competitivo. não vai rolar, não vai conseguir. Você só educa o cara se o cara tiver apaixonado por aprender. E, portanto, a educação é um direito humano, é um direito que as pessoas têm de se apaixonar por aprender. Agora, é muito fácil um mau professor destruir a paixão do cara pelo aprender. Mas, se a gente seguir nessa direção, eu acho que dá para fazer e dá para fazer já. O bebê encerrou com a forma como a gente começou essa mesa que são os professores. A gente, no fundo, no fundo, por incrível que pareça, a gente chega a uma conclusão absolutamente óbvia que a gente só vai conseguir melhorar a qualidade da educação se a gente melhorar a qualidade dos professores, que são eles que vão fazer florescer essa vontade por aprender, que são eles que são os únicos capazes de fazer o que a gente resolve. E acho que é importante a gente localizar qual que é a grande questão da educação brasileira, que é uma crise não da educação, a gente vive uma crise da aprendizagem. A educação não vive uma crise. As escolas funcionam, de certa forma, elas abrem, a gente tem a locação de professor. Acho que um ponto que o PV toca, que aí talvez seja só uma questão de interpretação do que significa ser prioridade, uma coisa é a gente executar o orçamento. A gente, de fato, tem um orçamento muito grande. A forma como a gente está executando esse orçamento, a gente está escolhendo as políticas corretas, estamos desenhando bem essas políticas, estamos implementando bem essas políticas, então, o PDCA.pv é essa execução, essa execução que chega na sala de aula que vai ajudar a Flávia e o Ivan. Então, quando a gente fala em prioridade para a educação, é um pouco do que a gente vem vendo em algumas mesas. Aqui, a gente abre os jornais e é a mesma história. Quando a gente imagina uma inflação de 55% por mês, já dá um arrepio na espinha e todo mundo sai correndo para poder resolver. Se a gente imagina a elite brasileira ter uma caixa de mortalidade infantil de 50%, sai para resolver. Se a gente tem problemas de segurança pública também nesses níveis absurdos, a gente sai para resolver. No entanto, apesar de a gente ter essa concordância toda que a educação tem uma importância crucial e central para a nossa nação, a gente tem convivido e aceitado, apesar do investimento que é colocado na educação, 55% das criações alfabetas com 8 anos de idade. A gente tem aceitado 7% apenas dos alunos ao final do ensino médio, com toda a evasão que a gente tem no ensino médio, aprendendo o mínimo adequado em matemática. 10% apenas dos jovens que concluem o ensino médio sabem fazer um cálculo de regra de 3. 10%. E para nós que estamos aqui nessa torre de marfim, aqui em Harvard, a gente tem o decil de maior desempenho no Brasil, os alunos que estão no decil maior desempenho no Brasil são equivalentes ao decil de pior desempenho do Vietnã. Não é Corécia, do Vietnã. Então, quando a gente olha que a gente tem realmente uma crise da aprendizagem, a gente precisa ter a mesma urgência, eu acho que é essa é a segunda pergunta que eu quero fazer aqui para a mesa, como que a gente consegue transformar esses dados todos que de fato a gente tem um monitoramento, a gente sabe com várias vírgulas, com vários números de coisas da vírgula, a gente tem esse monitoramento no Brasil. Isso que eu estou dizendo aqui é porque a gente realmente tem um sistema de monitoramento e uma geração no Brasil. Como que a gente transforma esses recursos, como que a gente transforma essa realidade que é de provocar realmente indignação, ao mesmo tempo em que a gente tem exemplos no Brasil e no mundo que deram certo, quer dizer, não é que a gente não tem nem o direito de dizer, coisa que nas outras gerações, pensando, ah, mas alguém pode dizer o seguinte, mas há muito tempo que a gente fala isso, desde a minha mãe já falava isso, Anísio Teixeira já falava isso, tem lá o Manifesto dos Pioneiros da Educação, já falavam disso e nada acontece. Acontece que a nossa geração tem mais responsabilidade do que as gerações passadas, porque a nossa geração sabe da importância da educação, mais do que a geração passada. A nossa geração tem os números, a gente tem o monitoramento, a gente sabe exatamente que as crianças estão novas abertas, a gente sabe que os jovens não estão aprendendo. A nossa geração sabe, tem acesso a várias pesquisas, a gente tem aí um acúmulo de pesquisas na educação, daquilo que funciona, daquilo que não funciona, a gente pode não usar, mas existem, existem essas evidências todas. Então, a pergunta que eu faço, então, dados da realidade, a gente sabe que é uma questão, a gente sabe que a gente precisa resolver, só que a gente não consegue fazer com que agentes públicos e a própria sociedade brasileira realmente se unam em torno de um projeto técnico, mas um projeto que consegue realmente fazer com que a gente mude de patamar, o que que está faltando no Brasil. Eu acho que essa é a grande questão que eu queria colocar para vocês. Lígia, quer começar? Eu gostaria porque eu fiquei tão animada com o que você falou, a gente tem esse... Você fica animada. Veja bem, a gente estava com essa coisa, o que fazer? E de repente você mostra que existem lugares que descobriu, a gente não precisa chamar o cara da Ucrânia, estar lá, quer dizer, os elementos estão aí. E aí, eu como funcionária pública, eu acho que o funcionário é um público muito perverso. A história da falta de meritocracia. E aí eu fico me perguntando se essas soluções, por exemplo, o diretor da escola 3 vai tomar uma cerveja com o diretor da escola 6 e eles ganham o mesmo salário, independente, e o povo da natureza humana. Você não põe um chicote e você põe uma cenoura. Essa história é da meritocracia. quer dizer, o que me vem à cabeça e eu gostaria de ouvir, porque quando eu comecei dizendo, eu não sou educadora do aula, se isso realmente não passa por algum esquema de meritocracia, primeiro de valorização do ensino do professor, para ir gerando, meritocracia, porque, enfim, se você não tem ou a cenoura ou o chicote, o cara que está 3 ele vai ficar 3, a não ser que a gente depender dessa coisa que aqueles dois ali têm, não vai, e essa história da técnica, você dá o instrumental e também não depender do cara sacar da cabeça dele e dizer, não, é assim que faz. Então, enfim, só que eu estou repetindo a pergunta achando que pode ser por aí, mas só dizer que os elementos estão aí e eu achei ótima a notícia. a primeira coisa é a seguinte, eu acho que a gente tem um programa em educação, igual a gente tem o governo de futebol no Brasil, porque todo mundo jogou bola e todo mundo foi à escola, todo mundo acha que entende futebol e entende educação, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, mas como a Priscila falou, está certo? Nós temos o melhor sistema de avaliação, o melhor sistema de avaliação do mundo. Então, nós sabemos e podemos saber quem sabe fazer educação e quem não sabe. Então, vamos dar a palavra para quem sabe fazer educação. Vamos ver quem sabe, vamos ver com os sistemas que realmente estão tendo um bom desempenho e vamos aprender com eles, certo? Agora, a evidência mundial, eu acho que a primeira coisa é vamos realmente fazer os nossos estudos de caso lá, de quem realmente sabe e vamos divulgar porque quem faz e quem está sabendo fazer, está sabendo fazer com relativamente com o dinheiro que nós temos, não é com uma furtura não, é com o dinheiro que a gente está fazendo e eles estão conseguindo convencer as crianças a serem apaixonadas por aprender e estão fazendo funcionar. Agora, a evidência mundial diz o seguinte, existe meio que cinco coisas que uma escola precisa ter, está certo? E aí, eu acho que na fala deles dois, eles falaram um pouco sobre isso. A primeira coisa é o acolhimento. Se a criança chega na escola e, então, por exemplo, alguns sistemas é tipo a proposta do ICEL de Pernambuco é o diretor que vai para a porta da escola para receber as crianças. Então, o aluno chega e diz bom dia, cumprimento o cara, eu estou aqui a seu serviço, bom dia. Ou seja, a escola é da criança, a escola é do jovem, eu estou lá para prestar um serviço para ele. Então, se a criança não sentir acolhida na escola, ela não vai ter essa paixão pelo conhecimento. A paixão pelo conhecimento vem do acolhimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele chamar a atenção, fundamental, se eu não acredito que eu posso estar educando um novo Darwin, um novo presidente Lula, ou um novo Einstein, está certo? Eu não vou ser um bom professor naquela profissão à boa escola. Ou seja, as expectativas sobre os alunos têm que ser altas. Está certo? E eles têm que ter o protagonismo. Ou seja, o aluno tem que tomar decisões e saber que ele tem que arcar com as consequências da decisão que ele tomou. Está certo? Então, é o processo de aumento da autonomia do aluno. Então, ele tem que aprender a ser um ser autônomo. Então, não adianta dizer para ele tudo o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer escolhas e tem que ver quais são as consequências daquelas escolhas. Está certo? A quarta coisa que ele tem que ter é a escola, necessariamente, o aprendizado, tem um monte de regra. não adianta a gente achar que a escola, cada um faz o que quer. Não acontece. A escola tem regras. Se eu tenho essas regras, tem que ser construída com eles. Ou, pelo menos, se ele não gostar da regra, tem que entender porque a maioria das pessoas gostam daquela regra. Então, se tem uma hora para entrar, se tem uma hora para sair, se o cara não pode entrar e sair da sala, se ele não pode olhar ou brincar com o celular dele durante a aula, tem que ter alguma regra que alguém tem que explicar e ele tem que ser discutido com ele. Ou seja, tem que ser um ambiente onde as pessoas entendem, porque é isso que eles vão ver depois. Eles vão ver num país democrático que tem leis. Eles vão ter que entender isso. Eles estão ali na escola, eles vão ter que ter isso. e a quinta coisa é o seguinte, tem que ter reais oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento. E eu acho que tudo isso é feito por uma única pessoa, que são os recursos humanos. Quer dizer, quem é que vai acolher? O professor. Quem vai ter expectativa? O professor. Quem vai dar aí protagonismo? O professor. Quem vai explicar? É o professor. Quem vai ensinar para o cara e dar oportunidades reais de aprendizado? O professor. Logo, toda a educação está baseada no professor. Se eu não tiver professores que não precisam ser gênios, a gente precisa estar comprometidos com a profissão deles, comprometidos com seus alunos, tá? E querendo ensiná-los, isso não vai acontecer. E toda a sociedade, uma das coisas que é característica dessas cidades que têm boa educação, não é só que os alunos são apaixonados pela educação, a cidade está apaixonada pelo conhecimento. e os professores são vistos na cidade, tá certo? Numa cidade dessa, a criança entra na escola e puxa o pai e fala assim, ele não é professor. Tá certo? E em vários lugares do Brasil, o cara viu o professor, ele se esconde e não quer nem ouvir falar do cara. Tá certo? Então, o professor é central para esse processo. sem dúvida, e só lembrando que não é só a boa vontade de fazer seus alunos aprender, mas basicamente formação, porque acho que esse é um grande ponto que a gente não tem conseguido avançar no Brasil. Eu acho que vocês dois ali já e o PB tocaram muito em pontos técnicos. Então, o que fazer? mas o que eu vi do Douglas e do Abruzzo, eu vou começar aqui com o Abruzzo, depois vou passar para você, que tem duas dimensões do que fazer. Tem o que técnico, que cada um colocou ali sua agenda, mas tem o que na vontade política e de como que a gente consegue avançar com essa agenda, porque se a gente se trancar numa sala aqui, eu tenho certeza que a gente sai com um plano maravilhoso, a gente tem evidências sobre isso. Então, quer dizer, agora, como que a gente implaca esse plano? Acho que essa é a grande dúvida que eu queria passar aqui para o Abruzzo, porque tem uma parcela enorme, tem um vetor enorme que é um vetor de vontade política. Como que a gente consegue colocar isso lá na agenda? E já engatando com o Douglas depois, o Douglas, então, a gente precisa ir pensando, como que a gente então faz, porque o Abruzzo, imagino, vai falar mais como gestão pública, vontade política, e aí você fala um pouco mais da participação cidadana, aquilo que vem do que a gente chama de baixo para cima. Então, Fernando, se puder começar? Olha, como o PB disse, a gente tem coisas que não servem para o Brasil. Se a gente escolheu o Estado brasileiro que mais deu certo na educação básica brasileira, principalmente nos primeiros anos, é o Ceará. É só olhar os dados. Eu sempre posto um mapa de 2007, 2014, sendo que o amarelo é o pior resultado, o verde é o maior, o Ceará era amarelo, agora é quase com o todo verde. Boa parte dos municípios que o PB citou vem do Ceará. O que eles fizeram? É, o oeste do Paraná. É que o Paraná tem uma parte que, eu estou olhando para o Estado como um todo, o Estado que... O Ceará é pobre, gente. A população, os alunos do Ceará são pobres. Não é condição social, não é que eles aumentaram, até aumentaram alguma coisa, mas não é que tiveram uma gigantesca aumento do dinheiro, nada disso. Como é que o Ceará deu certo? Primeiro, lideranças políticas se mobilizaram para isso. Porque não basta ter orçamento, dizer que é educação importante, você tem que mobilizar e transformar isso em uma arma política. Em 2004, eles fazem um grande diagnóstico, no caso do problema inicial, eram os anos iniciais, de alfabetização, mobilizam a sociedade e falam, mas vamos criar um pacto entre governo e Estado, 184 prefeitos, entidade de idade civil, entidade de professores e todos vão participar da decisão. Governança, como disse o IPB, todo mundo está lá participando. Então tem uma decisão política. É bom lembrar que isso nasce de uma experiência prévia em Sobral. Sobral tinha tido um grande sucesso educacional, esses líderes levaram isso para o Estado. E em Sobral, na última eleição, em 2016, nos últimos dias, o grupo político que fez a reforma durante 20 anos ia perder a eleição. No último debate, o candidato, que é o dos irmãos do C, chega a falar, posso perder a eleição, mas uma coisa que eu tenho a dizer a vocês, a coisa mais importante que a gente fez durante 20 anos foi a educação, ganhou a eleição. Porque a cidade comprou isso. Então tem uma coisa de mobilização, de liderança política que é importante. e tem que criar uma governança para isso. Nossa governança dos sistemas educacionais é muito ruim. Estado não conversa com o município, a União acha que sabe tudo sobre educação, a gente não consegue disseminar experiências entre governos locais, entre escolas. Existem instrumentos de governança para fazer isso. O Ceará faz isso. Tem toda uma disseminação do Estado, do município, dos municípios, e das escolas para as escolas. Tem uma premiação em que o mais importante não é premiar a escola, é conversar sobre o que está sendo feito. Entre no YouTube para ver a premiação da Escola Lava 10. É fantástico, parece um show de Hollywood. Capete vermelho, todo mundo vai bem vestido, aquela coisa assim, você está indo para a balada, é coisa legal mesmo, não é uma coisa chata. Todo mundo quer participar. Não é da boca para fora que é prioridade. mais do que isso, politicamente, eles criaram estruturas administrativas do Estado para ajudar o município. E para ajudar, o PB tem razão, tem que ter técnica no sentido, tem que ter instrumentos, tem que ter material pedagógico, tem que ter instrumento que possa mostrar, olha, o município tal fez isso, eles criaram uma estrutura, sobretudo com as diretorias regionais, que distribuem capacitação, material de áudio didático, então o professor não está sozinho. Mas eles empoderaram os diretores, o diretor é isso, e o diretor é um ator fundamental para a política, para a micropolítica, a educação, ele não é um diretor, ele é um líder educacional. O Ceará conhece as estruturas políticas que são alimentadas, eles, o PB lembrou do PDCA, o Ceará vir o ar, porque eles fazem avaliação desde 1992, vários estados têm avaliação boa, antiga São Paulo, Espírito Santo, só que depois que acaba a avaliação, eles têm uma estrutura de governança que vai discutir, por que chegamos a isso? Eu cheguei ao Ivo recentemente, perguntei, bom, vocês lá em Sobral, com o IDEB desse tamanho, muito maior do que todo o Brasil, o que você pretende fazer? Eu quero olhar o PISA, não estou mais interessado em parar com o IDEB do resto do Brasil, eu quero olhar em que ponto eu estou no PISA e quem eu posso passá-lo. E eu vou conversar com todo mundo, eu vou levar a escola, e falo assim, vamos fazer isso? Vamos transformar isso em um negócio legal? Isso é uma decisão política, não é uma decisão meramente administrativa. E nesse sentido, e aí termino que o nosso tempo é curto, você tem que ter mobilizado e criar lideranças políticas, instrumentos de governança política, instrumentos que façam a ponte entre política e técnica, o Brasil se separa muito disso. O Brasil aumentou gasto com a educação, mas ela não é ao mesmo tempo que uma prioridade política de mobilização. É um paradoxo. nós fizemos cinco anos. Estou no debate do plano, você acha que alguém está preocupado com o ponto de vista do seu, do D, se o plano está sendo implementado? Não, PP. Você vai no Congresso e tem a menor ideia do que está acontecendo com o plano. É assim, não serviu para nada, no fim. Me perdoe, participei, fico chateado por isso, mas não serviu para nada, no fim. Então, nós temos que transformar política não só numa prioridade orçamentária, numa prioridade de boas intenções, afinal, o inferno de bem-intencionados não dá cheio, mas uma prioridade que tenha instrumentos de mobilização pela prioridade macro e micro, porque ao fim, a política termina na escola. O Paraná é interessantíssimo, se você olhar o Oeste e o Paraná, os resultados são consistentes há 20 anos, aumenta e melhora do que alta educacional. O Oeste e o Paraná, ah, não, eles são ricos, nada, tem muita desigualdade, as escolas pobres melhoram mais do que as escolas mais ricas, a pessoa olhar lá o IDEB deles. O que eles fizeram? Os prefeitos se organizaram, fizeram desde a década de 70, são, por isso, nós estamos nos municípios do Oeste do Paraná e fizeram um arranjo consorciativo em que o material pedagógico é feito junto, em que eles fazem três em três meses reuniões para discutir o quê? Experiências! É ótimo tomar cerveja e falar de futebol do Corinthians, coisas boas, mas é preciso ter esse espaço para discutir educação e transformar isso em um assunto que tinha um motivo. Eles fazem isso há 20 anos. Você olha o resultado do Oeste do Paraná e olha o resultado de Curitiba, que não é mais pobre do que o Oeste do Paraná, é surpreendente a diferença negativa em relação a Curitiba, com Curitiba vai pior. Então, eu acho que se nós olharmos para o micro-regiões, tem um desenho que eu fiz lá do trabalho para o Binho Martins, do secretário, onde as cinco meso-regiões que têm melhor desempenho de uns 20 anos no Brasil, na Chapada, na Bahia, comparando com o NSF. Então, se não comparar com o NSF, a parte é socioeconômica. A Chapada, na Bahia, tem há 20 anos um modelo constanciado de arranjo em que os municípios discutem entre si e fazem a política e tem o dia é, dia da educação. Antes da eleição, todos os candidatos a prefeito têm que ir nessas reuniões e dizer o que vão fazer com a educação. Quem não for, perde a eleição. Então, nós temos que fazer essa ponte entre a política técnica, que é muito mais do que boas intenções, é pensar em instrumentos de governança, instrumentos de mobilização, em instrumentos que, nós temos dados, claro, temos dados sempre mais, mas nós temos instrumentos para fazer e disseminar na micropolítica a melhoria da educação brasileira. Muito bem. Então, Douglas, se puder agora falar sobre justamente essa desmobilização que o Alvaro deixou aqui quicando. Três minutinhos. Ok. Sim, eu acho que estudar casos é importante, o Brasil é muito diverso, muito rico em experiências. é provável que cada um de nós tenhamos passado da escola por algum professor general, maravilhoso, que tenha nos inspirado em algum momento da vida, eu também passei. Normalmente, esses professores mudam a trajetória, a vida dessa pessoa. Ela pensava uma coisa e passa a pensar outra, tinha uma prática, passa a ter outras práticas, enxerga nesse professor um exemplo para a sua vida. e, óbvio, isso precisa ser estudado, precisa ser replicado, precisa ser, no máximo possível, levado como uma experiência para a formulação de políticas. Mas, isso é a exceção. Não é? Isso é a exceção. O Ceará tem esse histórico que é belíssimo e o Silvio Gomes usa bastante isso quando fala da sua gestão e da experiência dos seus aliados no Ceará. E a gente sabe que a educação interfere diretamente, ela cruza com informações relacionadas à segurança pública. No entanto, o Ceará vive hoje uma das maiores crises de segurança pública do país. Eu estive lá agora falando com organizações de periferia em que as pessoas estão proibidas de sair do que recolher durante o dia. E as regiões metropolitanas das grandes cidades do Brasil, elas têm especificidades e aonde estão concentradas a maior parte da população. Então, é óbvio que quando eu olho para Jaraguá do Sul, ela ali nos arremete a uma experiência maravilhosa. E ali comprova a nossa tese de que a educação serve como remédio é a escola em que os estudantes em idade escolar mais estão proporcionalmente matriculados, devidamente matriculados. E aonde o índice de homicídio é o menor no país. Quando eu olho para Altamira, é exatamente o contrário. Então, a gente consegue comprovar isso com os índices. Agora, a vida real de uma escola pública de periferia, de favela, que é onde estão as principais concentrações populacionais e miseráveis, e onde o Estado não atende como deveria atender, basicamente, e aonde os professores são heróis. O Guilherme 10 é uma organização em São Paulo que faz 30 anos agora e que se dedica à luta antirracista, feminista e educacional. E eles, durante alguns anos, eles premiaram iniciativas de execução da Lei 10.639, que é essa lei que eu disse que eu lanciou, e que estabelece a obrigação de discutir a questão racial e a herança de África e a existência africana e a construção da sociedade africana antes do colonialismo e da escravidão, essa coisa toda bonita. E aí, durante um ano, premiaram as revagões das escolas. E eles descobriram, depois foram estudar essas premiações. Então, tinha lá um ranking das 10 escolas que mais fazem atividades relacionadas à questão da raciência. A escola que aparecia em primeiro lugar no ano, no outro ano, desaparecia da lista. E aí, foram descobrir que os professores mudam. Quando o professor muda, ele leva a política com ele. A pergunta é, aonde está o Estado? Aonde está a política elaborada para a implementação coletiva? Onde é que está o compromisso político com as determinadas políticas? Veja, as escolas, nós estamos vendo momentos terríveis. Você tem as comunidades organizadas para tornar as escolas mais conservadoras, mais... Veja, o debate sobre a questão de gênero nas escolas, a normativa de gênero. Como é que a gente enxerga, do ponto de vista da qualidade, as escolas militarizadas? Porque nós estamos vivendo um crescente de escolas militarizadas. Eu posso olhar para isso e dizer, porra, eles são de muita qualidade. Elas apresentam resultados, elas me atendem nos índices. Mas essa escola que eu quero, ou as diversas experiências de prefeituras e governos de estados que entregam a sua educação para a iniciativa privada, para que eles elaborem os programas, os conteúdos, as apostilas. O que mais tem no interior de São Paulo são prefeituras que compram o programa de educação. ela não está nem mais ao trabalho de formular a educação. O exercício político de sentar com a comunidade, pensar a educação a partir da sua realidade, terceirizada. Então, esses aspectos fazem na escola um lugar de horror. E a gente sabe como isso funciona, é por isso a nossa juventude ocupa a escola quando se manifesta e quando desenha e quando desenha a sua escola desenha um lugar muito diferente desse do ponto de vista político. E é óbvio que nós temos casos, eu convido vocês a conhecerem a União, foi lindo, nós temos dezenas de casos maravilhosos, meninas pretas que não tinham nenhuma perspectiva e que hoje são médicas, advogadas. A gente faz vaquinha com a nossa galera que se formou na universidade, passando de um projeto, para financiar as próximas ações. É muito bonito de ver, mas isso não é um retrato fiel do que é a realidade. Nós precisamos cobrar do ponto de vista político essa comunidade, essa organização de juventude, de mulheres, de negros, essa organização progressista precisa formular ações no sentido de cobrar o Estado para que a política funcione e que isso não seja mais apenas casos isolados ou experiências bonitas, mas que não refletem o que é o Brasil. Muito bem. Eu gostaria de ter a presença de todos vocês, mas principalmente aqui os nossos panelistas. Infelizmente, o tempo acabou. A gente teve um painel um pouco mais curto que os demais, mas a gente fez uma troca que foi muito boa porque acho que o tempo das perguntas que a gente teria para vocês, a gente ouviu os professores, então valeu muito a pena a gente ter, pelo menos, feito essa discussão, mas sempre tendo como pano de fundo aquilo que a gente ouviu da Flávia e do Ivan. Quero agradecer demais. A gente realmente tem hoje no país um nível de conscientização maior. Não existe nenhuma criança que não queira aprender, não existe nenhum jovem que não queira aprender, não existe nenhuma mãe que não queira que seus filhos tenham educação de qualidade. A gente está começando a crescer essa grande bola de neve no Brasil, o que precisa, de fato, eu estou absolutamente convencida disso, a gente precisa de pressão política, a gente precisa colocar isso na pauta política porque ainda não existe incentivo suficiente no país para colocar toda a inteligência, a experiência, tudo aquilo que a gente já tem de acúmulo técnico no país, os bons casos, tudo aquilo que a gente precisa fazer, a gente ainda não tem um ambiente político preparado para isso, com poucas exceções, como as que o Abruzzo colocou aqui. A gente ainda não consiga colocar, de fato, a educação como uma prioridade que não é simplesmente aquilo que o Pedro falou, que é ter um investimento alto, não significa simplesmente executar um orçamento, mas fazer da melhor forma, olhando principalmente para as crianças mais pobres, que são as que mais precisam de uma educação de qualidade para todos. Então, quero agradecer, quero fazer um convite, educação já, para todos vocês, se engajarem, todos para a educação, tem um processo de mobilização, que é o próprio para a educação já, e a própria organização, o próprio movimento para a educação, é esse grande esforço da gente colocar a educação na agenda pública brasileira, então quero fazer esse convite para todos vocês, para todos vocês que estão aqui, que são privilegiados de estarem aqui, então só dobra ou triplica a responsabilidade de todos nós que estamos aqui, e para todos que estão em casa nos assistindo também. Boa tarde, muito obrigada a todos. Obrigada.